O Poder Judiciário não pode dispensar requisito exigido em estatuto para o ingresso de terceiros em associação. A decisão foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Em ação de recuperação judicial, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de uma empresa recuperanda de dispensa da apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência para adesão na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau. Entendeu que a indústria atendia ao propósito de recuperação sem violar interesses de terceiros ou de natureza pública. No STJ, por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para indeferir o pedido de dispensa da apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência para a associação da recorrida à Câmara de Comercialização. A relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que a legislação que trata sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência prevê que o juiz pode dispensar certidões quando há exigência inviabilizar as atividades da empresa em recuperação, o que não é o caso dos autos. Nancy Andrigui avaliou que a não participação da sociedade empresária na CCEE não impede a indústria de realizar as atividades, que no caso, não envolvem a comercialização de energia.